Fala Trader, no vídeo de hoje você vai ver que nós vamos falar especificamente sobre um trade que acontece durante um evento econômico importante que é o evento em que nós temos o balanço da Apple sendo lançado. A diferença desse vídeo para os demais é que como a gente teve um problema durante essa gravação, o áudio vai ser em forma de narração. Então é claro que eu estou lá fazendo as explicações, mas o áudio que você vai estar ouvindo vai ser diferente. A gente vai zerar aquele som para que você possa ouvir o novo áudio já gravado com qualidade, porque a gente está tentando sempre trazer conteúdo de qualidade para você, para que você sempre tenha o melhor aqui no nosso canal. Então é isso, eu espero que você curta e bora para o vídeo. Ok, então agora nós estamos dentro do gráfico, estou olhando junto com você. Esse aqui é o gráfico de 5 minutos, desculpa, é o gráfico de 15 minutos, estamos no M15. E aqui você já observa uma movimentação que já aconteceu. Nós tivemos aí uma compra nessa região aqui de baixo e a saída aqui no Stop Game. E consequentemente temos uma segunda operação acontecendo, uma nova compra com o Stop já determinado aqui embaixo, o Take lá em cima. Essa compra, por sinal, ela foi realizada na eliminação do candle vermelho e ao mesmo tempo ela representa o mesmo tamanho de lote que a gente tinha das nossas duas operações anteriores. Agora nós temos uma única operação, porque já percorremos praticamente metade do caminho que é esperado durante o relatório. Agora vamos abrir aqui o relatório. Bom, aqui nós temos o site do BR Invest, brinvest.com.economiccalendar. Você vai vir aqui em divulgação de balanços. Aí você vai descendo e até que você vai achar a Apple. Aqui você vê que vai ser após o fechamento do mercado, tem a previsão de lucro por ação e também a previsão de faturamento. O fechamento de mercado nessa época que nós estamos tratando aqui, ele acontece às 17h15, então quer dizer que a qualquer momento a gente vai ter essa divulgação. Agora voltando aqui para o gráfico, eu quero que você preste atenção que tudo está relacionado com esses fundos aqui, com esse patamar que eu estou demarcando aqui no gráfico. Representa basicamente o mesmo fundo que a gente teve no dia anterior, quando tivemos a notícia e a gente teve uma subida em que o preço foi até esse patamar. Então, aqui tivemos a notícia muito relevante, uma notícia de alto impacto e ela levou o ativo até esse patamar mais ou menos 17h680. E aí o mercado caiu, devolveu totalmente essa subida e hoje tivemos o mercado tentando fazer essa subida. Volta para testar o fundo anterior, está fazendo aí um fundo duplo, quer dizer, praticamente um fundo triplo, se for considerar esse pedaço aqui. Agora provavelmente o mercado está fazendo exatamente o movimento contrário, tentando voltar para o topo anterior, porque o mercado já está precificando possivelmente um resultado positivo da Apple, com base principalmente nas ações de outras empresas de tecnologia que já aconteceram nos dias anteriores e vieram muito positivos, como por exemplo da meta. Então, acredito que na hora que vier o resultado a gente vai ver uma subida substancial. Pode acontecer uma subida rápida e de repente uma queda bem violenta, como a que a gente teve ontem também. Então, aí com base nessa informação, você poderia se perguntar, até aqui a gente poderia aproveitar e fazer também uma venda, né? Já que eu tenho a expectativa de subir e chegar ali e fazer uma venda, com base nessa ideia de que o mercado poderia reproduzir exatamente a mesma movimentação. Mas o fato é que isso não é uma operação que tenha um risco calculado, porque o mercado está subindo. A expectativa é de vir positivo o balanço da empresa, da Apple. Então, a possibilidade dele subir e bater no topo anterior com velocidade, ela é muito grande. Agora, ele fazer o movimento contrário já não é tão preciso assim, já não tem um grau de previsibilidade tão grande assim. Então, não recomendo que a gente faça esse tipo de movimento. É possível que o mercado suba indefinidamente com um excelente resultado. E aí, você estaria correndo o risco de perder até mesmo a sua conta, né? Então, não é algo que eu recomendo que você faça. O que a gente poderia fazer é colocar uma segunda ordem, aumentando o lote que a gente está operando, para a gente tentar ganhar. Então, a gente pode colocar uma ordem aqui em um determinado patamar, para a gente aproveitar uma subida rápida. Vou colocar um lote mais adequado, que seria o 0,20, já que eu já estou com 0,40. Vou colocar uma ordem pendente, uma compra. E vou escolher agora os patamares de preço, né? Aqui, logo acima do patamar que a gente está operando agora. Então, já vamos colocar uma entrada em R$17,586. E uma saída em R$17,680, mais ou menos. Então, vamos colocar aqui. Pronto, agora já colocamos a nossa ordem. Já está aí certinho. Se a gente mudar aqui, colocamos ali agora para o Buy Stop. Clicar em colocar aí. E é isso. A nossa ordem já está no mercado. Então, na saída do relatório, a ideia é que faça uma adição. E rapidamente o mercado atinge. É claro que a gente pode lidar com os nossos stops, né? Carregando os stops para que o stop gain se aproxime também do preço de mercado manualmente. A gente não precisa esperar, né? Então, o objetivo é que uma ordem vencedora nos transforme em uma ordem perdedora. Então, a gente vai acompanhar isso de perto. E vamos esperar uma disparada muito rápida. Bom, agora já estamos observando aqui o início. O balanço já saiu. Não sei qual é o resultado. Estamos acompanhando a primeira movimentação. O mercado começa subindo, como a gente já estava precificando. Então, o relatório está sendo analisado pelo mercado. E começa a reagir conforme o que se apresentou lá. Já estamos aí no R$17,600. Já foi uma subida rápida. E já estamos no primeiro patamar interessante. Acredito que a gente pode ter uma subida bem rápida a partir daí. Aqui vamos analisar como é que foi o balanço. Vamos atualizar aqui e ver como é que ele veio. Ele veio um pouquinho acima do esperado. Pouca coisa, né? Tanto o lucro para a ação, quanto também a parte de faturamento da empresa, né? Esperava-se 1,5, veio 1,53. Esperava-se 90,82, veio 90,8 no faturamento. Então, existem outras questões de mercado que vão ser analisadas na sequência. Mas esse impacto inicial é o que a gente está vendo aqui na notícia. Que é o impacto de ter vindo um balanço positivo. E, obviamente, poderia cair tudo depois. Mas não necessariamente a gente vai ver isso agora. O que a gente pode fazer na sequência agora é procurar proteger as nossas ordens para que a gente não fique à mercê do mercado. Uma vez que já andou um determinado tempo. São quase 5 minutos desde o lançamento da ordem. Desde o lançamento do relatório. E a gente não viu alguma orientação mais incisiva, né? Vamos, de repente, acompanhar num time frame menor para a gente ver como está a situação geral da nossa operação. Vamos ver aqui no M5. Estamos com um candle de ignição. No M2 também temos um candle de ignição em cima da média móvel de 20. E agora temos a formação de um pequeno candle que pode ser, quem sabe, né? Um possível candle ignorado. E, sendo um candle ignorado, a gente tem a oportunidade de ganhar o que... Exatamente, né? Se a gente fizer a projeção, a gente teria o que veio antes. Fazermos o cálculo. A gente teria mais ou menos o que vem depois. A gente está dando mais ou menos. Vamos ver aqui agora. Fazendo essa medição, temos 75 pontos antes. A gente mede o que vem depois do candle ignorado. E a gente está protegido logo abaixo dele. Daria... Só até ali onde a gente já vai sair, dariam 50 pontos. 55 pontos mais ou menos. Então, estamos bem. Estamos bem posicionados. A proteção está bem feita. E agora é deixar o mercado trabalhar para ver se a coisa vai acontecer. Pelo visto, o que está aparecendo é que a operação vai caminhar para o stop gain. Pronto, a operação finalizada com sucesso. É o segundo trade do dia. A gente abocanhou uma parte do lucro. E é claro que a gente poderia ter, de repente, posicionado o nosso stop mais abaixo. Feito uma gestão diferente. Mas estamos após o encerramento do pregão. Não foi aquela violência que a gente esperava. Então, está ótimo, né? Eu acho que o que importa é que você fez uma gestão lógica e que está de acordo com os objetivos operacionais que a gente teve. Protegemos de acordo com o plano. E independente de que venha depois, isso não vai fazer a menor diferença para a gente. Você tem que estar consciente que você fez o seu melhor utilizando o price action. Porque você precisa simplificar o seu trade, né? Então, quanto mais simples o seu plano, mais fácil é de você colocar em prática, principalmente quando a gente fala de day trading. Lembra você que operar durante notícias de alto impacto é muito perigoso. Está aqui apenas um exemplo para você entender como é que a gente costuma fazer. Não recomendo que você faça até que você tenha maior experiência com o assunto, com price action e costume com o mercado, tá certo? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido essa operação. E vamos juntos. Até a próxima. E aí, trader? Como é que foi? Gostou do que você viu até aqui? Então, não se esqueça. Se você ainda não está inscrito aqui no The Momentum Trading, a hora é agora para você se inscrever, clicar no sininho e ficar ligado nos nossos próximos vídeos, onde a gente sempre traz novas ideias para você ter o melhor da sua vida dentro do trade no mercado financeiro internacional. E não deixe de me seguir também, arroba Marcio Santos Trader, nas outras redes sociais, para você acompanhar os bastidores de eventos que a gente faz, viagens e também pequenos cortes operacionais que a gente está sempre colocando por lá do nosso dia a dia no mercado, tá certo? E se você quiser ter acesso à nossa biblioteca do The Trading, que são as operações das sessões de operações gravadas, então clica aqui embaixo que você vai localizar o botão para você se inscrever e se tornar um membro do canal, e assim você terá acesso às nossas gravações das sessões de trades que foram gravadas ao vivo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.